MÚSICA 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 Estamos para subir no monte Você está contente? Hã? Já não chegou Não, na verdade não conseguiu Não, na verdade não E você Marina? Você tem que falar que tá contente, você que inventou Eu que inventei, eu tenho feito caminhada e corrida Bonita Estamos aí a um quilômetro empancado, e aí, dá pra subir ainda? Já estamos descendo, né? A gente já passou por umas três pedras grandes, né? E aí, Kelly, aguenta aí mais uns três quilômetros? Marina, só pra registrar, nós paramos aqui no banco Porque a Marina tava querendo ficar sentada um pouquinho, ela tá cansada Eu aguento mais uns cinco quilômetros Vamos, galera E aí, Kelly, aguenta aí mais uns três quilômetros? E aí, Kelly, aguenta aí mais uns três quilômetros? E aí, Kelly, aguenta aí mais uns três quilômetros? E aí, Kelly, aguenta aí mais uns três quilômetros? E aí, Kelly, aguenta aí mais uns três quilômetros?